Se eu queria ter irmãos, cara, esse negócio de irmão é complicado, né, porque eu queria ter irmão, sim, eu não queria ser filha única. Assim, vamos lá, eu gosto de ser filha única, adoro ser filha única, muito top ser filha única, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez fosse divertido ter irmão, sim, ter um irmão mais velho, uma irmã mais velha ou mais nova, não sei. Ter companhia, né, porque é tudo uma questão de companhia. É, ter um melhor amigo ou uma melhor amiga, ter alguém que faça companhia pra você, eu acho que seria divertido. Então eu queria ter. Mas ao mesmo tempo eu não entendo, eu nunca tive essa experiência de ter irmãos, né, então eu não sei o que eu estou perdendo e eu gosto de ser filha única, né, então. Ah, não sei, eu fico pensando, ah, se eu tivesse uma irmãzinha, um irmãozinho, é, ensinaria eles a ver anime, seria legal. Então o irmão mais velho podia, sei lá, bater nos bullies do parquinho, não sei, seria divertido. Seria legal, seria legal. Você ia bater nele, não? Não. Ah, tipo, jogar um footbus, jogar um footbus com seu irmãozinho, seria legal, seria legal. Mas abrir um edital pra irmão, pode ser. Mas não tenho essa experiência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.